Olá, vamos observar aqui os resultados da Neo Energia, referente a 31 de 3 de 2024, um T24, números completos. Vamos começar aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23, depois a base trimestral, um T24 contra o 4T23. A DRE resumida, alguns indicadores, vamos começar então. De um T23 para um T24, a receita caiu 2,5% de 11.925.000 para 11.623.000, redução de 302.000. Resultado bruto, lucro bruto, caiu 6,9%, lucro operacional reduziu 6,2%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 12% e o lucro do período reduziu 7,2% de 1.215.000 para 1.127.000, redução de 88.000. A margem bruta reduziu 1,45 pontos percentuais de 32,07% para 30,63%. Sempre olhe aí, em variação de margem bruta, com os custos aí, uma margem aí ok, não é muito elevada, porém, toda a variação negativa precisa ser observada. Margem operacional, menos 0,96 PP e a margem líquida caiu 0,49 ponto percentual de 10,19% para 9,7%. Apesar de números positivos aqui na base anual, variações bem negativas, hein? Porém, aqui na base trimestral, será que é diferente, né? O oposto, ó. Do 4T23 para 1T24, a receita subiu um pouquinho aqui, 0,7% a mais, de 11.547.000 para 11.623.000. Um ganho de R$ 76.997.000, resultado bruto subiu 19,6%, lucro operacional cresceu 29,6%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 46,8% e o lucro do período subiu 15,8% de R$ 973.000 para 1.127.000, o ganho de R$ 153.999.000. A margem bruta subiu aqui na base trimestral de 25,77% para 30,63%, um ganho de 4,85 pontos percentuais. Margem operacional subiu 5,42 PP e a margem líquida ganhou 1,27 PP. Passou de 8,43% para 9,7%. Aqui na base trimestral, números melhores, né? Variações bem positivas aí, comparando com a base anual. Vamos ver a DRE resumida aqui, alguns detalhes aí, custos e despesas. Do um T23 para um T24, base anual aqui, ok? A receita recuou 2,5% e os custos também caíram um pouquinho aqui, menos 0,5%. Com isso, o lucro bruto caiu 6,9% de R$ 3.824.000 para R$ 3.560.000, redução de R$ 264.999. Adicionando as despesas, receitas operacionais aqui, no caso, despesas, saldo negativo aqui, de menos R$ 814.000 para R$ 737.000, uma redução de 9,5%. Com isso, o lucro operacional reduziu 6,2% de R$ 3.010.000 para R$ 2.823.000, redução de R$ 187.999. Adicionando resultado financeiro líquido, despesas financeiras, menos R$ 1.272.000 para R$ 1.292.000, um aumento de R$ 20.999, ou 1,7%. Fechou o resultado, antes dos tributos, sobre o lucro, 12% menor, de R$ 1.738.000 para R$ 1.530.000, redução de R$ 208.999,00. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com lucro de R$ 1.233.000 para R$ 1.146.000, redução de 7,1% e atribuído aos sócios, menos R$ 7,2% de R$ 1.215.000 para R$ 1.127.000. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação, um T24, R$ 0,93. Receita, últimos 12 meses R$ 44.000, com lucro de R$ 4.373.000, a margem aqui 9,9% em últimos 12 meses. Lucro por ação, últimos 12 meses R$ 3,60, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 19,36. PL está ok aqui, 5,37, um PL abaixo de 10, um PL bom, apesar das quedas aí, um PL ok. Perto de 5 aí, na faixa dos 5, melhor ainda, um PL mais estável, mais enxuto, acaba aí ajudando na oscilação, né, do valor das ações, apesar de algumas variações negativas aqui. Observados na base anual, a base trimestral foi interessante e o PL não está elevado, né? E a ação está com desconto, ó. Estamos pagando R$ 19,36 por uma ação que vale R$ 25,50, de acordo com o valor patrimonial para a ação. A ação está com desconto de 24,1%, PVP aqui 0,76 abaixo de 1, indica desconto. E o PSR está bom aqui, 0,53, um PSR abaixo de 1 também. Então, indicadores aqui estão bons, né, apesar da queda aqui na base anual, porém, novamente aí, houve um ganho aqui na base trimestral e os indicadores estão ok. Retorno sobre o patrimônio líquido, 14,1%, um retorno bom aí, perto de 15%, acima de 15%, melhor ainda, um pouquinho aqui abaixo dos 15%, porém, está ok. Patrimônio líquido, 4T23 para um T24, passou de R$ 29,866,000 para R$ 30,954,000, variação positiva, capital social realizado não teve alteração, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$ 23,499,000, com dividendos de 8,1% últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi bem negativo aqui no trimestre, hein, menos R$ 1,292,000. Observando aqui a alavancagem, considerando o dívida líquida de R$ 39,889,000, com o patrimônio líquido de R$ 30,954,000, está em 128,9%, hein. Então, sempre olhando a alavancagem, né, despesas financeiras aqui. Vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$ 21,01, com base na cotação R$ 19,36, uma queda de R$ 1,65, ou menos 7,9%. O ano antes elas valiam R$ 15,50, com base na cotação R$ 19,36, um ganho de R$ 3,86, ou 24,9% a mais. E elas começaram em 2023, valendo R$ 15,03, e fecharam o ano valendo R$ 21,34, um ganho de R$ 6,31, ou 42% a mais. Então, elas acumulam alta aí de 24,9% de um ano para cá, ok? Observando aqui, um T23 para um T24, a receita recuou 2,5%, lucro bruto caiu 6,9%, lucro operacional menos 6,2%, resultado antes dos tributos menos 12% e o lucro menos 7% aqui. Apesar aí de bons indicadores, né? Um PL aí bem interessante, 5,37%, porém, sempre observar aí também a média histórica do PL das empresas, né? Uma empresa aí costuma, de repente, ter um PL aí em torno de 5, a gente não pode esperar que de repente vá para 10, né? Sempre importante observar a média histórica aí também. Vamos ver o gráfico aqui, lá no comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, aqui, R$ 21,01, e foi subindo aqui, máximas aqui no ano, R$ 21,86, e aí vem corrigindo desde então. Vamos ver aqui mais alguns números para finalizar. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 8,6%, de R$ 11,925,000 para R$ 10,901,000. E o lucro passou de R$ 1,215,000 para R$ 728,000, margem aqui 10,2 para 6,7%, sempre olho nas margens também. E aqui para o 3T23, a receita recuou 8,6% para R$ 9,968,000, e o lucro subiu para R$ 1,544,000, margem 15,5%. E aqui para o 4T23, a receita subiu 15,8% para R$ 11,547,000, e o lucro caiu 37% para R$ 973,000, margem 8,4%. E aqui já observamos, 4T23 para 1T24. Então, apesar de bons indicadores e variações positivas aqui na base trimestral contra as variações negativas aqui na base anual, sempre olhei nas médias históricas também. Apesar de bons indicadores, olho no histórico. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. E aí Amém.